E aí rapaziada, primeiro desafio do ano aí acima dos 100, treinozinho para esticar a musculatura, 2018 foi meio preguiçosa, rapaziada já ali esperando já, fazer a conexão estrada pai, POD, segue aí, só a galera do mal, E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí